Olá, seja bem-vindo para Free Viral BizCard. Neste curto vídeo você vai aprender como criar seu próprio cartão executivo viral e como torná-lo uma poderosa ferramenta de divulgação do seu próprio negócio, produto ou serviço. O Viral BizCard, seu cartão de visita viral, é uma nova moda de usar um cartão de visita na tela de seu aparelho de smartphone para fim de divulgar seu produto ou serviço. Seu cartão de visita viral tem utilidade prática. Cada vez que você encontra alguém, ou cada vez que você encontra um cliente, ou você quer passar seu cartão de visita em vez de passar para ele seu cartão de visita no formato de papel, você passa para ele seu cartão de visita virtual. Então, o Viral BizCard, você pode divulgá-lo para todos os seus contatos armazenados no seu celular via SMS e para todos os seus e-mails e para toda a sua rede social. É incrivelmente fácil de disparar seu cartão de visita viral com sua mensagem para milhares de pessoas apertando um botão assim que termina de criar seu cartão. Vamos dar uma olhada no seu cartão de visita virtual que recebeu de mim. No topo da página, você vai encontrar a minha foto e o meu endereço, onde pode me encontrar. Clica no Find Us ou Acharnos e você vai ser conduzido ao Google Maps. E ali vai aparecer a localização no mapa do meu escritório. No topo do seu cartão, vai encontrar o banner da minha empresa. Quando você monta seu cartão, você também pode criar seu banner colocando-lo no topo da página. Seu cartão de visita virtual vai carregar seu banner da sua empresa, sua mensagem de voz, seu vídeo e seu classificado. Outras características interessantes do cartão são espaços para dois números de celulares, dois números fixos, seu endereço do Skype, espaço para mensagem de texto pessoal, botão de e-mail para envio de e-mails através do seu celular e seu endereço na internet. E na segunda fila, colocamos sua rede social e um botão da YouTube que direciona seus prospectos para seu firme institucional. Mais uma característica interessante é a interface do seu cartão de visita virtual com os classificados. Você pode colocar um classificado no seu cartão de visita virtual. O que vai acontecer assim que você disparou seu cartão de visita virtual? O anúncio vai aparecer no seu cartão e também em nosso site de classificados. Mas seu VIRAL BEST CARD tem muito mais para oferecer. Além de ser uma solução prática de divulgar seu negócio, produto ou serviço para seu círculo de contatos, seu cartão de visita virtual pode ir muito além. De fato, ele pode ser sua ferramenta para ganhar dinheiro. Isso porque quando você se inscreve no site milionardobolso.com.br, barra o número da pessoa que indicou você, Seu cadastro gera um site clone já carregado com produtos e habilitado para gerar comissões para você. Através da área administrativa do seu site clone, você vai ter acesso para todas as pessoas que abriram e cadastraram na sua rede de contatos. Mas tem muito mais vantagens quando você usa o VIRAL BEST CARD. Visita o site www.milionardobolso.com.br e assista lá os vídeos que explicam a oportunidade de negócio VIRAL BEST CARD. Mas antes de qualquer coisa, vamos criar agora mesmo seu VIRAL BEST CARD. São três passos fáceis. Número um, você entra no link do site que mandei para você, que é milionardobolso.com.br, barra é um número, um sufixo. Aquele sufixo é o número do ID da pessoa que indicou você. Então, entra no site e cadastra-se ali. Número dois, assim que você se cadastrou, o administrador do site vai enviar para você um e-mail contendo o seu número de ID de oito dígitos. Copia este número e guarda-o. Número três, vá até o Google Store e baixa o aplicativo do VIRAL BEST CARD. E instala ele no seu smartphone. Quando você vai abrir seu cartão, ele vai estar em branco. Então, você coloca nele o número de ID de oito dígitos e pronto. Começa a preencher seu cartão. Coloca seu telefone, seu endereço, seu Skype, sua mensagem de classificado, se você tiver, seu cupom, se você tiver, sua foto, seu banner, seu vídeo institucional, sua mensagem de voz. Tudo isso é seu, grátis. Agora você tem seu VIRAL BEST CARD pronto para ser disparado para o mundo todo. Então, vá em frente. Cadastre-se e gera seu VIRAL BEST CARD agora mesmo. Use-o. Sou Robert Abraham, abraços e te vejo em breve no site.